Chegando na escola de música Muito doida Atrasada Parte vazio à noite Novamente atrasada Que tal um fio terra? Não temos sala Não temos sala para realizar o ensaio Não tem nenhum O mijado? O mijado eu não sei se dá pra pegar ainda Porque já são 8 horas Nem que vocês não É, já viu, tudo bom? O mais certo É o que deu pra parte de cima Estamos tentando conseguir lançar ela pra ensaiar A gente passa por isso Fazer o que? Violeta Eu não sei ainda Vamos lá Isso é lindo Isso é lindo Isso é lindo Acho que é lindo É um gosto de bebê Desde menina caprichosa e nordestina Eu sabia que a minha sonha era no rio sem morar Você deve me mandar, eu me tirando a fé e dizer o que está no compensar Você deve me estampar, seu que eu haja alegria e dizer o que eu tenho melhorar E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá E eu me valgo a paz e pra lá O som tá maravilhoso, tá valendo a pena. Genial, genio, mano, genial. Adoro. Forte. Quai a pena? Adoro. De boa, de boa!